Bem-vindos à Grã-Bretanha e ao Grande Circuito de Silverstone para o GP de hoje. O circuito de Silverstone tem 5,8 quilômetros, um total de 18 curvas e, é claro, está acostumado à chuva. Não vai haver DRS disponível nessas condições, mas as retas Wellington e Hangar ainda dão boas oportunidades para aproveitar o vácuo e ultrapassar. Aqui, como de costume, está o Anthony Davidson. Vamos começar com a Racing Point. Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Bem, o clima na equipe anda muito bom no momento. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem e Valtteri Bottas vai se alinhar ao seu lado. Analisando o resto do grid de hoje nós temos Leclerc, Verstappen, Sebastian Vettel e Albon, Pérez, Norris, Ricardo e Lance Stroll, Kvyat, Sainz, Roman Grosjean e Magnussen, Raikkonen, Russell, Pierre Gasly e Antonio Giovinazzi, Ocon, Latif, De Vries e Martins. É isso aí então. Hora de... Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Merica e hoje galera, infelizmente, vamos correr na chuva, né? E também vamos correr aqui no grande prêmio, né? Na grama estranha. Não gostei muito do treino aqui. Mas levei uma punição aí, né? Por... no treino livre. Por ter colidido aí com outro carro. Então, o que nos resta agora é só a gente ir pra corrida sem enrolação. Então, na chuva, né? Ninguém gosta de correr na chuva. Nem eu mesmo. Então, vamos ir lá, né? Vamos ir pra cima, né? Nossa! Que que é isso, Latif? Calma aí, jovem. Jovens, né? Debris. Divis e ocupam. Dois ali. Tocando atrás, né? Vamos aqui, né? Não podemos me distanciar dos outros. Correr na chuva é difícil. Pra Debel. Mas vamos aqui atrás, né? Os outros carros. A gente tem que fazer o máximo aí e conseguir um ponto agora, né? Espero que o nosso piloto também se dê bem, né? Dividando nessa corrida mais. Em outra, né? Temos um carro bom. Olha o PR Gasly aí. Já atacando pra cima. Galera, eu não tô enxergando nadinha. Nada, nada. Sabe que nada é nada. Só tô vendo os que tem a luzinha aí na frente aí. Eu não tô enxergando nada. Só água no capacete aí e na câmera, né? Então, eu não tô enxergando nadinha. O Patife aí foi com a equipe da Raiz. Vocês viram aí no começo do vídeo, né? E aí? Eu tô enxergando nada. Eu tô enxergando nada. O que eu tô enxergando nada. Amém. Amém. Voltamos daqui, né, galera. Vocês viram aí que vem um toque agora com latif. É muito lento, pô. O cara vai bem devagarinho e a gente tá fazendo o máximo pra chegar, né. Mas... A gente chega, mas o cara faz o quê? Provavelmente, galera, é chuva até o final da corrida. Eu corri uma corrida online, né. Não online, porque o jogo também tem que ser online. Fiz uma corrida aí em uma liga, né. E era 50%, né. Que, no caso, é metade do que tem da corrida, né. No caso, foi 37 voltas, se não me engano. E foi chuva do começo até o final da corrida. Então... Foi péssimo. E eu vou perguntar aqui, só para ter... Certeza, veja. Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem previsão nenhuma. Porque o tempo é totalmente fechado aqui na Gabertan, hein. No... Esse toque aí a gente se afastou um pouco de Latif, né. Bom que eu conto também Não ficou pra trás, né Largamos mal Fiz uma punição aí Dez Com um grid, né Mas eu tava aí Em décimo nono já, galera Tava aí Na posição que o Latif tá, mas Agora se eu tivesse em primeiro Aí sim, aí Eu ficaria tranquilo Porque eu ia largar no meu pilotão, né Mas não nessa chuva Com certeza Já tem ido pro saco a corrida Bandeira amarela aí na frente Bandeira amarela aí na frente Se vir safety car, bom Daniel Ricard tá abandonando aí Daniel Ricard fora da sessão Voltamos para a nossa posição aqui Que a gente tinha parado no No treino, né Galera, eu vou parar o vídeo aqui E depois eu volto com vocês Lá quando eu for Acho que na volta Nove ou dez ali Eu volto com vocês, beleza Vou passar logo daqui, né E aí Paro na quatro Beleza O circuito certamente está aparecendo Galera, voltamos aqui Estamos em último colocado, né Como Daniel Ricard Teve problema no carro aí, né Então Estou em último colocado O Alcon ali Foi de passagem para o Alcon E Depois Teve chance de segurar De Vries ali No carro da Williams Fiz meu máximo O pneu já era Já Fiz da Então Essa corrida não foi nossa, né Galera Vamos aí Tô dando três voltas Para o final da corrida Não dá Não dá mesmo Eu coloco o carro ainda mais com Com a asa desse jeito aí Tonificada, né Então Correr na chuva Não é comigo Infelizmente não é Olha, eu freio O carro vai se embora Infelizmente é isso Mas Tem uma esperança ainda, né De que Mais na frente a gente possa sair bem aí Sem chuva e algumas pistas, né O experimento é difícil Muito difícil mesmo Mas Com companheiro novo, né Que a gente possa aí Crescer, né E saber a gente não possa Nessa, não nessa temporada, né O objetivo é conquistar um Um título aqui na construção de pilotos Também quem sabe na A de construtores, né O objetivo é esse Mas não nessa temporada, né Porque a Mercedes aí Disparadamente Décima primeira volta Não dá de jeito nenhum Meu medo aqui é só rodar Só isso O carro vai pra fora, mas ele não roda O bom é esse, né Então Agora A gente tá desgastando muito O pneu Dianteira e esquerda Aqui, né Vou colocar aqui Os dois da frente Bem desgastados E o traseiro ali já Quase desgastado, né Então E agora Já deve ver, né O laranjinho ali Não A gente possa Frear Porque senão agora O carro roda Chuva É problema Veja E vai entrando Vox Colocar intermediário Corrida já Assim, já Já no final Ó aí Já A William já abriu aí 15, né Agora o toque com o Latif Ali foi crucial, né Pra ele puder se bater Sua desvantagem em relação Com o companheiro de equipe É de 17,3 segundos Em última volta da corrida Freia, freia Eu freio muito antes Mas ele tá indo embora O carro Então é sinal que Pneu Já era Tem combustível Para apenas uma volta Tá econômica aqui Porque não tem mais nada Falta de volta De volta Mais rápida 1,43 Certo A diferença A frente é de 17,4 segundos Segura a sinal Vou pra terra Ali de novo Muito difícil correr na chuva Ainda mais nessa pista Não digo nem outras pistas Mas nessa pista aqui Porque ela é muito larga Então você tem que ser rápido nela Mas na chuva não dá Pra você ser rápido E quando começa Quando é No início é chuva É chuva até o final da corrida Então Não tem outra chance Se você largar em primeiro Bom Primeiro, segundo, terceiro Ali Você consegue se manter Se você largar no meio Do pelotão Ali Ou na última fila Meu velho Restam 10 minutos de chuva Então quando a gente Terminar a corrida Vai parar Né? Esta sua última volta Última volta da corrida Mas como o volta Ele volta Já vem aí Né? Pra fechar Eu creio que é ele Né? Ele vem fazendo A volta mais rápida Aí o tempo todinho Valtteri Bottas O grande vencedor Da corrida Provavelmente Ele realmente Ficou Acho que em segunda Que se Não dá Não dá pra segurar O carro Espero que na próxima Aí Com outro carro Não esteja chovendo Né? Se estiver chovendo Já era Menos de uma volta De combustível Agora O tanto está vazio É Então galera Não foi das melhores Dessa corrida Foi Pra mim Foi Uma das piores Corridas Não gostei Não gostei muito Fui da pista Literalmente Ainda mais chovendo Né? Não é uma pista De velocidade Não tem como você Colocar aqui Velocidade Na chuva Né? Ficamos aí Em último colocado Né? No outro dia Volta de botas Já era certo Bom Eles fizeram Um trabalho Genial Aí está Tudo Vamos ver Agora né O pódio Não apareceu O pódio Não apareceu nada São mais pontos São mais pontos Legimento caiu Aí bem Perdeu 8 pontos Perdeu Uma corrida incrível Quem foi o melhor piloto Do dia pra você Anthony Davidson O Max Verstappen Estava passeando Tranquilo no meio Dos outros pilotos Sem posições de um gris Então o pódio foi Volta de volta Max Verstappen Charles Leclerc Então Ele merece Mas sinto que minha escolha Então galera Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Curta aí Compartilha E manda pros seus amigos Beleza? Valeu Falou E é nóis E até a próxima Fui Tchau